A Prefeitura de Paralpeba está realizando uma campanha de castração de cães. O objetivo tem o foco na saúde dos animais, mas também tem o objetivo de diminuir a reprodução deles. A castração é um procedimento simples e seguro que traz inúmeros benefícios para os cães, como a redução do risco de câncer, de doenças sexualmente transmissíveis e de comportamentos agressivos. Além disso, contribui para diminuir o abandono de animais e a superpopulação nas ruas. A Prefeitura convida os donos de cães, machos e fêmeas a se cadastrarem na campanha. O processo é fácil e gratuito. Para se cadastrar, basta preencher o formulário online que está disponível nas redes sociais da Prefeitura de Paralpeba. O cadastro é necessário para que a equipe possa organizar a campanha e agendar o procedimento de acordo com a disponibilidade de vagas. A castração vai ocorrer em frente ao Estádio Magnolia nos dias 20 e 21 de maio. As inscrições podem ser feitas até o dia 10 de maio.